Fala galera, começando mais um vídeo Tô trazendo mais um pack aqui galera, um pack de sonhos da chuva né Esse pack aí é bem top né, é bom você rodando na estrada, você vai vendo Dá relâmpago, tem trovão Antes de eu gravar tava dando Vai, tá vendo relâmpago, a cada relâmpago chega, sai o medo Cuidou relâmpago, tem trovão, cadê o trovão Dá uma guardinha aqui pra ele Vou deixar o link aí na descrição, se quiser baixar aí, vai tá na descrição do vídeo aí Dá relâmpago, chuva né Chuva mais real, barulho da chuva aí É bom quando a chuva tá bem pesada, ó, relâmpago Que a chuva ainda tá fraca, acabei de ligar o jogo Um tempo é que ela vai aumentando a intensidade da chuva Aí quando a chuva tá bem forte é que dá, bastante relâmpago e trovões Olha o relâmpago É bom quando a chuva vai aumentando a chuva No jogo normal não dá, né Só com esse mod aqui, galera Então o mod é direto na Steam Beleza Vou deixar aí só vocês escreverem lá Vou dar uma paradinha aqui pra ver se a gente capta na câmera Agora que tá vindo mais daqui, né Vou esperar ver se a gente capta um relâmpago Olha Quando a chuva tá aí, é um atrás do outro Quando a intensidade mais... Tá vindo de cá Quando eu mostro a intensidade da chuva bem mais forte Aí ele... Ele mostra bem... Mais real, né Assim, com bastante intensidade A chuva tá fraquinha Agora Tem que esperar a chuva... Engrossar Bom Mas é isso aí Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês baixarem Beleza Se gostou do vídeo deixa aquele like aí O mod é direto na Steam Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau